Eu escutei uma frase interessante e que se provou muito verdade, não é tão favorável aqui, mas acho que a gente tá aqui pra falar real, né? É, com certeza. Eu ouvi uma frase assim, né, de uma pessoa que tava me orientando, ele falou, Dom, presta atenção em uma coisa, você nunca vai receber uma notícia boa do Mercado Livre. Você já ouviu essa? Não. Você já ouviu essa? De mudança, sei disso? De mudança, de assim, de pipi no história em você e tal. Claro que muita coisa foi, né, você fala, poxa, tá errado, será, né, mas não tá tão errado assim e tal, e pum, só na cabeça, só na cabeça, né? Mercado Livre, outra coisa que ele me ensinou depois, Mercado Livre você tem que estar 150% certo, que às vezes ainda assim vai dar pau, né? Mas realmente não aceita desaforo, mas se você faz um trabalho profissional, realmente dá pra escalar. Você falou uma coisa muito importante, assim, eu acho que muitas pessoas, no começo eu era o cara que eu ajudava todo mundo, né? Eu faço isso desde 2013, a gente foi o primeiro, primeiro canal do YouTube foi o nosso, depois de Mateo Balde, 2013, 2014, né, tava até com o Gil mais cedo, então assim, começamos lá atrás, e eu sempre fui um cara que me do, você acaba se doendo pelas pessoas, você conhece as pessoas e tal, e aí você vai vendo que muita gente tá errada na ação, e ela sabe que ela tá errada, então, e aí ela vai fazendo, e aí às vezes ela toma um aviso, ela toma outro, não tô falando que é sempre assim, só que se você tá certo, você briga, se você tá certo, você processa, se você tá certo, você notifica essa judicialmente, agora se você tá errado, você vai fazer o quê? Você vai falar, olha, eu tô errado, mas, pô, você tá errado porque você me bloqueou, então, o Mercado Livre, qualquer um deles, né, eles não são perfeitos, aí lá atrás a galera falava pra mim, né, vamos montar um, tem muito seguidor, né, se juntar, dá pra fazer, todo mundo monta um canal, eu falei, cara, acho que se eu montasse o meu, eu seria pior que ele, porque ele tem muito mais tempo de negócio, muito mais dinheiro que eu, muito mais expertise, eu ia ter que, infelizmente, a gente paga pelos safados, né, pelos caras fazerem errado, os bons pagam, então, assim, anda na linha, isso ajuda, mudança, né, você tá, você tá no Mercado Livre há pouco tempo, né? Dois anos. Dois anos. Da galera nova, a gente escuta, às vezes, algumas coisas assim, tá, tipo, dois anos já é bastante, mas você ainda é novo, você não tá nos dinossauros que eu falo. Ainda vai apanhar mais ainda, né, tá começando. Os dinossauros são os quando não tinham nem etiqueta, que a gente tinha que ter o nosso próprio contrato de correio e tal, lá atrás. Cara, o Mercado Livre mudava quatro, cinco vezes, chegava a mudar no ano, naquela época lá atrás. A gente já passou por oito mudanças, né? Teve época que era uma grande mudança no ano, tal, então, o Mercado Livre vem mudando, porque o mercado é muito dinâmico, né? Ainda mais agora no momento de dinheiro. E nem sempre é bom, por quê? Porque, no fim das contas, tem que ser bom pra ele. Esse é o jogo, assim, ninguém, não tem o negócio, ah, nós vamos democratizar, todos querem democratizar o e-commerce, todos querem fazer, tudo bem, mas todos eles, sabem que se o Dom ficar bravo, a Carol toma o lugar do Dom. Hoje, se você emputecer e tirar seus anúncios do ar, se a Carol tiver o mesmo produto que você, ela toma a sua posição. Então, isso daí traz um certo conforto pros canais, pra eles poderem agir. Então, nunca vai ser uma decisão 100% compreensível. Eu aprendi, os meus vídeos são só informativos agora, porque antes eu dava a minha opinião, brigava, ficava, tava, cara, não. Falo, galera, se me xingar também, vocês estão sendo cabeção, porque, assim, quer comentar, comenta um negócio construtivo, nós vamos fazer, mas tô só dando a minha opinião. A notícia é essa, façam isso, se adequem, valeu, vambora. Que foi o que eu aprendi, cara. Na época que a gente tenta bater de frente, lá atrás a galera falava assim, vamos pausar todos os anúncios, a gente tem que se unir. Rapaz, isso já pausou pela minha cabeça. De fazer isso? É. Alguém ia vir, né, e tomar o espaço, né? No começo, que eu levava aqueles bloques de uma semana, eu falava, caralho. Vamos fazer uma rebelião. É, e assim, a informação não tava clara, e eu tinha certeza que o culpado era o mercador. Eu falei, meu Deus, não dá pra eu colocar uma bomba num pacote do full e estourar na hora que chegar lá. Que é, tô revoltado, né? É aquele momento que você tá, eu falo, cara, você tá revoltado. Revoltado. Chora hoje, tira a calça, pisa em cima, amanhã levanta, imprime os pedidos. Porque se cair a reputação pro vermelho é pior ainda, entendeu? Você pode, mas você tá mais ferrado. E é o que a Carol falou, assim, os vendedores não são unidos. Eu falo isso tranquilamente aqui. Porque na hora que for a tua família ou a minha família, eu vou deixar o meu anúncio ativo e eu quero mais que você se ferre. Total. Entendeu? Então, quando que teve essa união? Em 2018, o Mercado Livre lançou, antes da taxa dos 5 reais, o Mercado Livre lançou o carrinho de compras e já tinha lançado o frete grátis, que foi em 2018, o frete grátis a 79. E aí, nós tivemos um seguinte efeito quando eles lançaram o carrinho. A galera começou a unir produtos no carrinho e superavam os 79 reais. E aí, o que aconteceu? Gerava um frete grátis absurdo. Tipo assim, do cara fazer uma venda de 300 reais e pagar 400 de frete grátis. Porque o Mercado Livre não tava preparado pra lidar com esse frete grátis. E aí, a gente teve, em 2018, a maior taxa de cancelamento de pedidos da história do Mercado Livre em 18 anos. E quando isso aconteceu, o Mercado Livre lançou a taxa de 5 reais, que hoje é 5,50. Lançou a taxa de 5 reais e tirou esse frete que a gente apelidou de Kinder Ovo. E aí, você fala assim, quando que os vendedores se uniram? Quando todos tomaram prejuízo com a mesma coisa e cancelaram os seus pedidos, não porque eu sou amigo do Dom e ele me ligou, porque a Carol me ligou. Não, porque eu tava tomando 4, 5 pau de prejuízo no dia. E eu cancelei tudo. Então, foram dois dias seguidos ali de cancelamento gigante. E aí, o Mercado Livre, ó, agora tem 5 reais por unidade vendida. E aí, não tem mais a taxa, entendeu? Então, foi só nessa vez. Então, aquela hipocrisia de, cara, lógico, a gente pode ter amigo. Eu sou amigo do monte de vendedor. Eu tenho sociedade, em alguns casos. A gente tem vários cenários. A gente tá em vários negócios. Mas, no final das contas, o que importa é a sua família. Total, são negócios. Cada um vai olhar o seu. Tipo assim, não, e desde que o mundo é mundo, né? Se a gente for pensar na escola, quem que não combinava? Não vamos vir hoje, que vai ter prova. Sempre tinha um que vinha, né? É esse cara, né? Aí, todo mundo vai ter um que vai pensar e vai falar, opa, vou vender aqui no lugar deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho